Música Ah, vocês querem ouvir Anos 80 parte 2? Tem aqui também Do nada, né? Hit do nada O cara deixa pra falar isso só agora Do nada, Anos 80 parte 2 Do nada Música 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 Diz o que cê quer de mim Todos querem ultimamente Só eu sou sobre mim Se difere a minha mente Tem pensado assim Se ela é a ver Egoísmo Crucifique-me Ah, é tudo superficial Que normal Geração Z Me deixar querer Viver e eu penso Ah, é tudo fraco Então canal É difícil não querer Geração Z Eu chamei ela pra cá Vaza Marca a minha imagem A gente vaza A minha mente viaja Pro espaço mais que a NASA A gente dança um álbum Assiste um filme No Daivit Levo pra jantar No Chico Tu valei Vou viajar no tempo Não tem ninguém Me perdo Eu só não quero Que essa noite Acabe Viajo entre mundos Dimensões E o meu portal Quebrou aqui Onde eu te encontrei E quis pra mim Nós somos tão Incompatíveis Tão corruptíveis E mesmo assim Te amei Eu penso no abraço Do caminho De volta pro futuro Ainda assim optaria Ficar Hoje a lourinha Sempre segundo Onde nós vimos Sem rumo Encontramos o destino No olhar Vai ser só Lá Deus contra esse mundo Onde tudo é absurdo E ainda existe Um lugar pra amar Talvez a vida Estou sobre isso Sobre escolher correntes No fim a gente Vai ter o que contar A gente dança o Mavis Assiste um filme No drive Te levo pra jantar Hoje em tudo Parabéns Vou viajar no tempo Não tem ninguém Com perto Eu só não quero Que essa noite Acabe Eu te apresento Frank Sinatra Alto sujo ou não Que eu faço serenado No fim dessa novel Tem muita gente chata Vazio no meu peito Cada dia me mata Quando eu pressiono Seu rosto na calma São mãos e na legões Equivalentes a nada Mas eu me sinto tudo Quando você me abraça O rola forte é todo seu Quando tudo se apaga Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A gente dança o Mavis Assiste um filme No drive-in Assiste um filme No drive-in Vou viajar no tempo Não tem ninguém Com perto Eu só não quero Que essa noite Acabe A gente dança um Elvis Assiste um filme no drive-in Te levo pra jantar O Dino Barnes E aí É Caralho Legenda por Sônia Ruberti